Eu acho que não, acho que tenho demonstrado ao longo da minha carreira que, independentemente daquilo que as pessoas dizem, os números falam por si mesmos, acho que não tenho que demonstrar nada a ninguém, nunca. Este troféu de melhor marcador e este ativo que podem ajudar ali, agora falando de uma base mais individual, a ganhar algo mais também esta temporada? Para ser sincero, eu acho que ajuda tudo, eu acho que ajuda tudo, troféus coletivos, individuais, mas já não vivo, como digo sempre, não vivo abcecado pelos troféus, acho que as coisas acontecem atrás, obviamente que gostava, não vou mentir, mas sinceramente não penso nisso, era um troféu que eu queria ganhar muito, não há nenhuma época que eu jogo mal ou não mereço estar nos hélicos, porque há 16 anos que os números falam por si mesmos, mas não é aqui valorizar-me, eu acho que os números não enganam, os títulos não enganam, ganhei 3 troféus este ano, estive bem outra vez, estive bem nesta competição, o que é que eu posso fazer mais, não sei.